Gente, vou cantar música nova pra vocês, essa vai no meu DVD Quem sabe canta comigo, vai! Se você me olha, o nosso início foi perfeito E quando você vai embora, mas volta pra me dar um beijo Se a gente sempre te dizer que sou especial Só pra me convencer que tudo é natural O amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Dá mais vontade de fazer De fazer o quê? De fazer o quê? Sei lá, o que será que você tem? Eu só sei que isso me faz tão bem Não canso de te admirar, reparar Se emparar, sei lá Será que sou um sonho bom? Quem sabe você tem ou não Do que há de bom em me amplificar Quando você me olha, o nosso início foi perfeito E quando você vai embora, mas volta pra me dar um beijo Teu jeito simples de dizer que sou especial Só pra me convencer que tudo é natural O teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer O teu amor me faz enlouquecer A medida certa do prazer A medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer De fazer o quê? Em te fazer o quê?